Sexta-feira 13, dia de mistério, medo ou apenas mito? Vamos saber agora o que o povo de São Bernardo pensa sobre essa data. Sexta-feira 13, você passaria embaixo de uma escada hoje? Normal. Você tem alguma superstição, medo de alguma coisa? Não tenho. Você se arriscaria a passar embaixo de uma escada agora? Se tiver, cadê ela? Eu passo aí, não dá nada. E você? Não, também não. Acho que esse mito tá indo pro saco. Você tem um gato preto em casa? Não. Tem medo de dar um azar, alguma coisa ou não? Não. Tô aqui com o Carlos e eu vou desafiar ele agora. Se eu pegar um gato preto e levar na sua residência? Pode levar, tranquilo. Sem problema nenhum. Não tem medo, tranquilo? Também. Escada também. Pode trazer escada que eu passo embaixo também. E se eu quebrar um espelho aqui na sua frente agora? Tranquilo, sem problema nenhum. Mas e você? Eu não. Sai fora, sai fora isso. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Tchau, tchau